Convidamos algumas fãs dos Cereais Fitness a descobrir as fantásticas novidades. Menos 30% de açúcares e o mesmo delicioso sabor. Os flocos taladices e deliciosos que tu adoras. Experimenta os Cereais Fitness. Agora com menos 30% de açúcares e o mesmo sabor de sempre. E agora, 33% grátis nos teus Cereais Fitness. Aproveita! E aí gente, está começando mais um esporte fantástico. Cadê a animação da minha patéia? Ué, não tem patéia? Tá achando estranho? Você não viu nada. Prepare-se, a mudança vai ser radical.